Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Estamos começando mais uma semana de trabalho nesta segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Este é o AgroLink News, eu sou o jornalista Lucas Rivas e aqui você já sabe que no nosso podcast diário do agro você fica por dentro de tudo o que acontece no setor. E hoje a gente abre o programa dando boas-vindas aos nossos parceiros. A multinacional Singenta se une ao AgroLink News para fortalecer ainda mais a nossa parceria em prol do agronegócio. A empresa, que é referência mundial, está lançando uma nova tecnologia que é o Minecto Pro, o novo inseticida foliar de amplo espectro e multicultural. Então, você já sabe, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. Mais uma grande tecnologia da Singenta para ajudar a fazer o agro ainda mais forte. E aqui no AgroLink News de hoje, nós vamos destacar o crescimento das exportações do mercado de máquinas agrícolas. Boa notícia do agro que impacta diretamente na economia brasileira. Vamos falar também sobre o programa do Ministério da Agricultura que controla os resíduos e contaminantes nos alimentos. Ainda vamos trazer informações sobre o mercado de ovos no Brasil e muito mais. Acesse o nosso portal e fique atualizado de tudo o que acontece no mundo do agro. Além de materiais exclusivos, no AgroLink você acompanha as movimentações de mercado, a previsão do tempo, notícias, entrevistas, agroensino, consulta para manejo correto da lavoura e muito mais. E hoje, dentre as principais manchetes do nosso portal, eu destaco que a frente fria está provocando chuvas no centro-sul do país, enquanto a região central do Brasil entra num período de secas. Em São Paulo, os produtores estão usando o amendoim para melhorar a terra para a cana e as cultivares devem ser de ciclo compatível com a duração do período da rotação. E os remates da Exposição Nacional 2021 faturaram mais de R$ 6 milhões. O evento reuniu quase mil animais entre reprodutores, matrizes e gado para engorda padrão. E a Epamig também está coordenando a estruturação da Rede Mineira de Queijos Artesanais. A proposta é racionalizar os recursos e a estrutura laboratorial para desenvolver soluções tecnológicas para os produtores. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. E como eu havia destacado no início do programa, o mercado de máquinas agrícolas teve um crescimento de 8% nas exportações. A repórter Elisa Malischewski nos traz os detalhes. Muito bom dia, Elisa. Bom dia, Rivas. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABMAC, divulgou os números do setor que apresentaram alta no mês de abril. Segundo a entidade, a receita líquida foi 72% maior do que no mesmo período de 2020. Os dados da ABMAC mostram uma queda de 3,8% na comparação com o mês de março, considerada natural para o período. Os bons números se repetiram nas exportações, com crescimento de 8%. No segmento agrícola, o crescimento foi de 10,6% em abril e de 21% no ano. No mercado interno, as vendas tiveram queda de março para abril, porém, na comparação interanual, o resultado é de alta de 102%. Rivas. Muito obrigado pelas informações e, entre 2015 e 2018, o Ministério da Agricultura também realizou o Programa de Controle de Resíduos e Contaminantes nos Alimentos, o PNCRC. Com ele, o governo monitorou os resíduos nos alimentos que chegam à mesa de todos os brasileiros. A Emater Mineira, o coordenador do programa, Hugo Caruso, explicou como vai funcionar este programa. O PNCRC, o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, é um programa que foi instituído pelo MAPA em 2008 e visa monitorar a qualidade dos produtos de origem vegetal produzidos em todo o território nacional e também importados. Esse monitoramento é para verificar a ocorrência de resíduos de agrotóxico e outros contaminantes que podem ser químicos ou biológicos. É um trabalho que o MAPA realiza para assegurar a qualidade dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. E o coordenador também explicou como esta ação poderá ajudar a melhorar a qualidade dos alimentos que chegam à mesa da população. Foram analisadas quase 5 mil amostras de produtos de origem vegetal. Ao todo, foram analisadas 42 culturas diferentes. Desse total, nós constatamos que 92% das amostras estão em conformidade com a legislação brasileira. Desses, 53% não tinha quaisquer traços de resíduos ou contaminantes e é um resultado muito bom. Mas tinha 8% que tinha alguma irregularidade. O maior problema detectado foi o de uso de agrotóxicos não registrados para a cultura. Segundo os dados da Anvisa, que também foram divulgados recentemente, apontam que não há risco para a saúde do brasileiro, essas inconformidades encontradas. Os resultados do PNCRC, eles ajudam a direcionar as políticas públicas para a orientação dos agricultores, para que esses utilizem as boas práticas agrícolas na produção. Este, então, o coordenador do Programa de Controle de Resíduos e Contaminantes nos Alimentos, Hugo Caruso. A gente segue adiante, agora falando sobre a produção de arroz. Em Alagoas, o Estado projeta colher mais de 20 mil toneladas do grão para a próxima safra. Mais detalhes na reportagem de Kelly Cordeiro. Mesmo com a pandemia, a agricultura lagoana continua produzindo e com perspectivas animadoras para as próximas safras. A de arroz, por exemplo, tem uma projeção de mais de 19 mil toneladas. Ao todo, são 447 lotes de terra utilizados para a plantação do grão na região do Baixo São Francisco, com sementes variadas. Essa variação do arroz é fruto de pesquisa científica e foi rapidamente aceita pelos agricultores, já que é altamente produtiva e fácil de manejar. Um levantamento sistemático de produção agrícola, realizado pelo IBGE e divulgado em abril, estimou que Alagoas deve ter o segundo maior aumento na safra para 2021 no Nordeste. Os dados mostram que o Estado deverá crescer 24,4% na safra de cereais leguminosas e oleaginosas, estimada para este ano, atingindo quase 124 mil toneladas. De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, as projeções positivas são o reflexo da assistência técnica da EMATER, um bom manejo de solo, traços culturais e a boa qualidade das sementes distribuídas pelo governo de Alagoas. Kelly Cordeiro Obrigado pelas informações. Agora vamos falar sobre o mercado de ovos, pois a relação de troca com o milho deve encerrar agora, este mês de maio, como o segundo pior mês desde janeiro de 2018. Atualmente, para a compra de uma tonelada do grão, são necessárias 17 caixas de ovos, contra 15 registradas em abril. É o que analisa, o zootecnista e consultor da Scott Consultoria, Felipe Fabri. A presença de estoques maiores em todos os elos da cadeia de produção, somado a um consumidor mais retraído com os preços dos ovos no mercado varejista, nos patamares atuais, seguiu pressionando a cotação, que registrou uma queda desde o início do mês. Levando em consideração a referência, hoje, nas Granjas Paulistas, a caixa com 30 dúzias está sendo negociada em R$ 97,50, um recuo de 2% no comparativo semanal e, desde o início do mês, uma queda de 8,5%. Já no mercado atacadista, o cenário também foi de desvalorização, com a caixa negociada em R$ 102,00, um recuo um pouco mais compassado, um recuo de 1,9% e, desde o início do mês, uma queda de 8,1%. Bom, um cenário que vem preocupando com relação à avicultura de postura são os custos de produção. Só para ter uma ideia, pelos custos de produção, levando em consideração o milho, maio deve encerrar como o segundo pior mês, até o momento, na relação de troca. Só para ter uma ideia, mesmo com os preços mais frouxos do milho agora no mercado doméstico, saiu na casa de R$ 107,00 no início de maio, para um preço hoje de R$ 101,00, R$ 101,50, a referência aqui de Campinas, nós temos aí a necessidade de venda de 17,3 caixas de ovos para a compra de uma tonelada de milho, contra 15,5 caixas, a média de abril, com um recuo de 11,3% no poder de compra do produtor. Este, então, o consultor da Scott Consultoria, Felipe Fabri. Agora vamos ao sul do Brasil, pois em Santa Catarina, no governo, enviou à Assembleia um projeto que destina 100 milhões de reais para a construção de cisternas. A proposta visa minimizar os problemas causados pela estiagem em Santa Catarina. E o secretário da Agricultura catarinense, Altair Silva, explicou as ações para minimizar o problema com relação à falta de chuvas. Nós já estávamos vindo de uma estiagem, foi da ideia de criar um grande programa de reservação de água nas propriedades rurais de Santa Catarina. Nós iniciamos com as ferramentas que tinham e agora estamos recebendo esse aporte de recursos que, com certeza, vai poder atender mais os produtores rurais, principalmente os produtores de suínos, aves e de leite, que demandam por muita água. E esse trabalho vai ser desenvolvido em conjunto com o município e com a Epará. Esse programa de reservação de água nas propriedades é um desafio porque Santa Catarina tem expandido cada vez mais a sua produção de suínos, de aves e de leite. E nós estamos batendo o recorde de exportação ano a ano, mês a mês. Se somar a quantidade de chuva que ocorre durante o ano, nós temos até um volume suficiente para a produção agropecuária e para a produção agrícola do estado de Santa Catarina. No entanto, nós sofremos com a má distribuição da chuva. Este, então, o secretário da Agricultura de Santa Catarina, Altair Silva. E agora, vamos atualizar os indicadores econômicos. A soja abre a semana, saca de 60 quilos sendo vendida a R$ 158,00 em Pedro Afonso, no Tocantins, R$ 166,00 em Bebedouro, no estado de São Paulo, R$ 165,00 em Rio Verde e Goiás. Já no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, R$ 170,50. É o preço da soja abrindo esta semana. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho